Ai gente, isso aqui é blueberry. Aquela frutinha americana. Elas são bonitinhas, olha. Olha que bonitinha. Elas são fofas, ó. Bolinhas, roxas. Elas são pequenininhas. Tá só assim, ó. Branca dentro. Bonitinha, né? Olha. Um monte de blueberry. Blueberries. Tá doce, mas é bom. Ah, ela tá bonitinha. Hum, hum, hum. Eu gosto de blueberry. Mesmo. Ela só não é verdinha, mas é bom. Tchau, gente.